Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje cansado, fomos para Tóquio ontem Vocês vão ver imagens aí do pequeno passeio que nós fizemos ali pela região de Shinjuku Foi eu, o Charles, Charles que é inscrito do canal Desde o Brasil ele acompanhou os meus vídeos Chegou aqui, entrou em contato comigo E pintou a oportunidade de ter um evento lá em Tóquio, muito bacana E eu convidei ele para ir junto, ele foi comigo para Shinjuku ontem, foi muito legal Eu vou deixar umas imagens aí do que a gente conversou um pouquinho É pequeno, mas é uma amostra aí do que nós passamos, uma parada de ônibus Aliás, tem muitas paradas de ônibus igual a essa, pessoal Parece um shopping, é muito legal Eu fui mesmo para o lado de fora, que foi rápida a parada Mas muito legal mesmo Hoje eu estou cansado, apesar que hoje eu peguei folga, segunda-feira Mas eu gostaria de compartilhar com vocês Aí eu paro aqui no combine E fui comprar uma água para beber E eu vi essa água aqui Eu não tenho o costume de mostrar comida para vocês, nem bebida Mas olha só Água sabor manga É brincadeira, rapaz Tem de tudo nesse mundo, né? Então, eu bebi um pouquinho aqui Eu vou beber aqui Então você vê, você vai beber uma água Então o seu cérebro, ele buga, né? Porque está falando que é água Aí você vai colocar Rapaz É estranho Tem sabor de casca de manga, digamos assim Manga verde Não é ruim Mas é estranho, né? Porque você vê água E o sabor é de manga Coisas de Japão Aqui também tem água com sabor de tomate, sabor de laranja Tem água com sabor de tudo aqui Beleza, pessoal? Fica com o vídeo aí Espero que vocês curtem, tá bom? Um abraço Fui! Alô, amigos do YouTube Tudo bem com vocês, pessoal? Estou aqui hoje em Tóquio Certo? Juntamente com meu amigo aqui O Charles O Charles Descrito do canal Chegou aqui no Japão E quem vira, hein, Charles? Ia estar comigo aqui hoje aqui em Tóquio, hein? Poxa vida Estamos aqui em Shinjuku Viemos para um evento Já estamos pegando ônibus de volta Lá para a nossa terra Para a Inuyama Para a Inuyama E é isso aí, pessoal Logo, logo eu quero ver vocês aqui também Certo, Charles? Certo, positivo Eu recomendo Esse é o cara Para te dar uma instrução Para vir para cá Pessoal Eu vou mostrar imagens aí Um pouco da viagem para vocês, tá? E logo, logo A gente vem com vídeo novo, tá bom? Um abraço Fiquei com Deus E fui! Alô, amigos do YouTube E aí, Charles? Vamos andando aqui para o Shinjuku Andando para o Shinjuku, ó Tóquio Vamos dar uma panorama aqui, pessoal Olha só, hein? Estamos aqui, aonde? Shinjuku Shinjuku, Tóquio Coração Aqui para cima é Ginza Aqui para trás, Shibuya E vamos que vamos, né? Não vemos balada, não Saitama está longe, né? Saitama está longe daqui, né? Aqui nós estamos mais no centro de Tóquio mesmo Andando aqui pelas ruas de Tóquio É ou não é? É o São Paulo do Japão aqui É, exatamente É a capital Tem até uma Torre Eiffel aqui do Japão, não é? É a Skytree 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 É uma posterada da Torre Eiffel aqui do Japão Exatamente Eu não sei nem se vai dar para a gente mostrar Será que vai? É, eu acho que sim Agora não Esse camarada veio lá no Tustundão do Paraná, cara Para me encher a paciência aqui em Tóquio É, gente Graças aos vídeos dele Eu estou aqui pela recomendação Você que está querendo vir para o Japão pela primeira vez Assiste o canal dele Assiste os vídeos dele São vídeos construtivos que eu posso mostrar para vocês A melhor forma de você viver aqui no Japão Ele tem palavras ilegais aqui Depois eu te pago o cachê, tá? Tudo que ele coloca eu vou pagar o meu cachê para ele Isso é verdade Isso é verdade Daqui a pouco tem mais imagens Eu assisto os vídeos dele E se você tem intenção de vir para o Japão Para trabalhar o passeio Assiste os vídeos dele Que é bom você pegar as manhas De como funcionam as coisas aqui O que você pode fazer O que você não pode fazer É muito interessante você ter uma pessoa Para poder te instruir as coisas Que você deve fazer aqui no Japão Esse é o cara Nelson Salk É o cara que já tem os anil de estrada aqui no Japão Valeu Agora, pessoal Depois eu pago para ele o cachê Daqui a pouco a gente volta Tchau Olá pessoal Estamos aqui Nossa cidade de Ebina Cidade de Kanagawa Olha só a parada de ônibus Parada de ônibus Muito bacana Parece mais um shopping Não é? Isso aqui é uma parada de ônibus Pessoal Olha só Bem bacana Mais imagem para vocês daqui a pouquinho E aí pessoal Gostaram do vídeo? Muito bacana Foi muito legal esse passeio em Tóquio E eu gostaria aqui de deixar o meu abraço ao Charles Pessoal muito bacana Pessoal simples, humilde E as palavras que ele falou no vídeo Charles, muito obrigado mesmo Hoje pessoal Não vou falar muito de Japão Vocês podem perceber que a fisiologia está um pouco cansada Eu tenho umas coisinhas para resolver Aproveitar o dia de folga E... Bom Próximo vídeo a gente volta falando sobre assuntos de Japão Tá bom? Que Deus abençoe a todos Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Nem vou pedir Porque é um vídeo para vocês aí do canal Beleza? Mas deixa o like Deixa o comentário Tá bom? Assuntos que vocês queiram saber sobre Japão Um abraço Fui Deixa eu apertar o botão Tchau, tchau